Chegamos, Lardúcio Lardo. Mas que cheiro é esse? O que você faz lá? O cheiro? As ferramentas batendo noite adentro. Eu ouço os gritos vindo do seu apartamento. Eu só quero dizer que eu lamento muito. Não vai abrir meu presente? Come agora. Eu não faço ideia do que tem aí. É só carne. Não vou comer isso. Eu só estou tentando ser legal, sabe? Mas você é igual a minha mãe. Me dando bronca sem eu ter feito nada de errado. Eu liguei durante meses. É tarde demais. Vocês viram que é tarde demais? Eu não vou comer. Eu não vou comer. Come on. Obrigado.